mulher que traz beleza e luz aos dias mais difíceis que divide sua alma em duas para carregar tamanha sensibilidade e força que ganha o mundo com sua coragem que traz paixão no olhar mulher que luta pelos seus ideais que dá a vida pela sua família mulher que ama incondicionalmente que se arruma se perfuma que vence o cansaço mulher que chora e que ri mulher que sonha tantas mulheres belezas únicas vivas cheias de mistérios e encantos mulheres que deveriam ser lembradas amadas admiradas todos os dias avó mãe irmã esposa namorada um feliz dia internacional da mulher dezembro 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 de